Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a X-Fire Foundation aqui no canal do Aka Mais um prazer ter vocês comigo E galera, nesse vídeo, nós vamos dar continuidade a nossa jogatina Deixa eu mostrar aqui mais ou menos o que a gente já fez pra vocês, tá? Eu juntei uma grana e a gente colocou a nossa Alligator pra ser feita aqui, né? Alligator de mineradora, tá bom? Inclusive eu quero que a Ellie trabalhe justamente minerando para o comandante aqui Então, por favor, minera lá, perfeito, ok? Minera lá, por favor Então, temos mais uma nave mineradora Então, quatro naves mineradoras nesse momento Eu sinto falta de mais uma mineradora de gás, que eu quero começar a fazê-la aqui Então, é isso que a gente vai mandar fazer Eu tô com medo de comprar uma nave aqui Por que eu não consigo comprar uma funky nave? Pronto, agora eu consigo comprar a nave Se a gente for comprar uma Alligator de gás aqui, eu acho que vai faltar coisas Vai faltar coisas? Não, não falta nada, ok? Vamos configurar ela aqui, galera? Pode ser de combate mesmo, isso aqui Coloca um shieldzinho aí só pra ter Ela é uma nave rápida, né? Então, ela corre gritando, de preferência Pode ser estilhaço? Pode ser estilhaço Pode ser pulso, acho que pulso é um pouco melhor Na real Na real, raio é melhor, né? Coloca raio aí, raio Pronto, ok Aqui deixa MK1 de atracar Deixa isso aqui de extensão Pra marcar as coisas Pra marcar a aula Isso que é muito bom Extensão de computador comercial A gente não precisa, tá? Porque ele já vai saber onde ele vai vender Ele vai trabalhar pra uma das minhas plataformas Então, não preciso disso Essas coisas aqui eu não preciso de nada Talvez... Talvez algumas torres a laser Não seria uma ideia Deixa 10 torres a laser aí, tá bom E além disso, a gente vai colocar o máximo de tripulação aqui Tá bom? Isso que vai custar 627 mil Vai faltar alguma coisa Falta componente de torretas Que é uma porcaria E que pode demorar insanamente, né? Mas tá bom Adiciona a lista aí Confirma o pedido Deixa eu fazer aí Eu não vou ficar entregando isso aqui pra ele não Se bem que, na verdade Você tá fazendo isso, né? Não, a Magp Ela voltou a... A fazer outros comércios, certo? Certo Vamos ver a Hermes Vanguarda Tá fazendo grana Vamos olhar aqui o diário dela Olha a quantidade de grana que ela tá fazendo Ela tá fazendo grana Tudo aqui Entregando... O que que ela tá vendendo? Acho que eu não me lembro Tá comprando partes de casco E vendendo Legal Deixa ela continuar fazendo a grana dela aí Tá separada da plataforma Tem essa nave aqui Que tá comprando exatamente metais refinados da gente E distribuindo essa coisa Fazendo muito dinheiro também pra gente, ó Porque isso aqui entra totalmente de lucro, né? Porque somos nós que produzimos, enfim, né? É maravilhoso Essa outra nave aqui também Salvo engano Ela tá entregando metais refinados dentro desse sistema aqui Fazendo muito dinheiro com isso também Deixa ela continuar com isso Olha só, galera Maravilhoso, né? Só que isso aqui não é toda uma produção nossa Então a gente tem que ter ideia disso E aqui Essa outra nave Ela tá fazendo grana Deixa eu ver o que ela tá entregando Ela tá comprando metais refinados também E tentando vender essas coisas Inclusive ela tá lotada Ela tem um pouco de metais refinados ali Por que ela não consegue vender? Tem um monte de lugar aqui, né? Ah, eventualmente ela não vai conseguir vender aí Eu acho Deixa aí Tomara que ela ache alguma venda Certo? Certo Então a gente tem um monte de carriers Já trabalhando aqui pra nossa estação E algumas outras aí Fazendo transporte Fazendo comércio pra lá e pra cá Certo? A gente poderia mudar? Ah, cara, poderia A gente poderia estar negociando outras coisas Inclusive componente de torretas Não é uma ideia Deixa eu até olhar aqui Negociação Componente de torretas já tá ativo, né? Deixa eu ver aqui onde a gente pode comprar Aqui por R$370,00, por exemplo E aqui mesmo já vende R$383,00 Já é um lucro, né? Aqui R$386,00 Vamos ver se tem algum lugar mais barato Deixa eu desativar o grafeno aqui Não quero grafeno Quero componente de torreta Deixa eu tirar isso aqui da frente Tirar isso aqui da frente Vamos ver se tem algum lugar que compra Ou que pelo menos vende isso mais barato Aqui tem R$318,00 Mas longe pra um dedéu, né? Bem que nem tanto Pegar daqui pra trazer pra cá Não é tão ruim, não Cara, a gente precisa de uma estação de comércio Eu realmente acho que eu vou abrir uma estação de comércio Galera, a gente tá indo ali nos Argon Tá? Porque eu quero comprar um módulo lá Um módulo de defesa Eu quero ver se eu tenho grana pra isso Se eu tiver, a gente vai comprar Pra começar a instalar uns módulos de defesa Na nossa estação Tem torreta aqui Tá, eu vou... Essa nave Você que não tá achando o negócio Não é isso? Não, você já achou É, todas essas naves estão achando o negócio Deixa elas fazendo isso aí Eu poderia colocar alguma dessas naves pra... Pra vender componentes de torreta Mas nem acho que vale a pena Isso aqui eu liguei toragás Ela realmente tá faltando os componentes aí Deixa aí, vai dar certo, ok Então já chegamos, né Deixa eu apertar F1 aqui Vamos lá conversar com a líder dos Argonianos Ok galera, chegamos aqui Eu quero que ela me mostre os esquemas Eu preciso de módulos Só que módulos de defesa Deus do céu 625 mil Tá, eu preciso Isso aqui é defesa de ponte E tem a defesa de disco também Meu Deus do céu E fora isso Eu tenho mais alguma coisa pra colocar? Deixa eu ver galera, um segundo Tá galera, eu acho que precisa, tá? Só que de qualquer forma A gente não tem nada Não tem nem as torrentas E não tem nem as coisas de defesa Vamos comprar as coisas de defesa primeiro? Não, não quero isso aqui não, pô Eu quero outra coisa Eu quero ver seus esquemas Mostrem Eu quero ir nos módulos Deixa eu ver os módulos de defesa Deixa eu pegar... Pode ser a plataforma de defesa de ponte, eu acho O disco costuma ser melhor Porque ela ataca pra todos os lados A ponte você costuma gastar mais coisas nela Só que a ponte é mais barata Quer saber? Eu vou pegar a de disco, vai Pega aí Confirma Oh Deus do céu Meu Deus Gastei muito dinheiro Deixa eu ver aqui na plataforma Nas informações dela Eu vou tirar um pouco mais de grana dela Essas estimativas aí Eu quero tirar um pouquinho de grana Pera aí Pronto Só pra gente ter uma grana aqui em mãos Porque é essa grana aqui que os traders vão utilizar pra fazer comércio Então é melhor eu ter essa grana em mão Beleza Vamos clicar aqui com o botão direito agora Vamos em planejar construção Deixa eu ver como é que funcionaria esses módulos de defesa Eu acho que precisa ter as torrentas Eu realmente acho Let's go Vamos supor que a gente fosse colocar uma dessa aqui Eu gostaria de colocá-la aqui, por exemplo Colocar uma aqui na... Uou! Não cabe aqui? Sério? Uh, that's not good Vamos colocar uma aqui? Talvez? Ou talvez aqui? Ou talvez aqui? Ou talvez... Aqui já passou também, né? Que pena Tem um belo lugar pra colocar ela Vamos colocar uma aqui Beleza E vamos colocar outra aqui Certo? Beleza Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, galera Um segundo Tá, galera Eu tô olhando aqui, ó Infelizmente a gente tem que vir aqui e editar carregamento E daí você vai colocar quais torretas você quer em quais lugares, tá vendo? O problema é que a gente não tem nenhuma torreta ainda disponível Porque eu não comprei esses módulos de torreta Deixa eu descartar todas as mudanças Vamos comprar pelo menos uma torreta inútil aqui Só pra falar o que tem Eu quero comprar um esquema Ver se a gente consegue, né? E às vezes a gente não consegue também Eu quero uma torreta Pode ser uma torreta argoniana qualquer Pode ser um... Adoraria comprar um feixe médio Aparentemente não vai enrolar Deixa eu ver o que dá pra pegar Beleza, galera Vamos lá Eu quero... Eu quero muito comprar as de feixe média, tá? Eu acho que elas são uma das melhores pra se colocar Não lida com a nave gigante Mas com a nave pequena enchendo o saco A gente vai conseguir lidar Então deixa a feixe média aí A gente vai gastar uma bela grana Que não me agrada muito, mas... Beleza E agora sim, né? Vamos voltar lá na estação Cadê ela? Cadê ela? Aqui Voltar aqui na estação E vamos editar ela de fato Planejar a construção Deixa eu colocar os módulos aqui, galera Aqui, galera Faltou outra coisinha também Deixa eu comprar mais um esquema aqui Vamos nos equipamentos Ou no gerador de escudo Os escudos aguardianos são meio meh, né? Mas eu vou comprar aqui Só pra falar que a gente tem Vamos colocar um MK1 médio mesmo Porque o MK2 médio Ele é bem caro já, tá vendo? Vou colocar uma coisa aqui Só pra falar que tem MK1 médio Tá ótimo Vamos comprar aí Beleza, ok E agora Vamos aqui na estação Clicar aqui com o botão direito Planejar a construção Vamos colocar o módulo de disco aqui Eu acho ele melhor Eu já te comentei isso Vou colocar um disco Aqui nesse lugar mesmo Certo? E aqui nós vamos editar esse carregamento Editando o carregamento Torretas grandes eu não tenho Caberiam quatro torretas grandes Que a gente não tem Agora vamos colocar umas torretas Médias aqui Certo, galera? Por favor, coloca tudo aí Vai Pronto Ok, tem aqui Se é pra colocar Já coloca tudo, né? Coloca tudo de fecha em mel Tanto faz Coloca tudo de fecha em mel Pronto Então Pelo menos Um módulozinho de defesa A gente tem Nessa parte da frente aqui Eu preciso colocar alguma coisa Protegendo lá atrás ainda Mas pelo menos aqui A gente já tem alguma coisa Beleza, né? Menos mal Grupo de Isso aqui Isso aqui tá ok, né? Beleza, ok Deixa eu Confirmar essa mudança aqui Certo? É, tá correto, ok Vamos confirmar essa mudança Pelo menos Um módulozinho A gente já tem aqui Certo? Beleza Então vou clicar aqui Vamos Eu queria copiar esse módulo Deixa eu ver como é que faz aqui, galera Um segundo Tá, galera Então Colocamos aqui A gente vai precisar de Algumas tranqueiras Pra Criar Esses módulos E tudo mais, né? Precisa de algumas coisas aqui Mas pelo menos dois módulos Planejados Modificados Pra defender Nossa base Esse sistema Que a gente colocou Essa base Não Não é normal Que ele tenha Ataque De Piratas Eu não acho Que ele vai ter Mas é isso Vamos confirmar Essa mudança aqui Vamos designar Ou contratar Alguém Pra fazer isso aqui A gente acha Geralmente tem um Elefante aqui Que é um Contratar esse cara Faz um negócio lá Beleza Podemos Fechar o menu Vamos ver Quanto de grana Que a gente precisa Aqui nas informações Ele precisa De 273 mil Pra pegar essas coisas Quanto de grana A gente tem Na real Ele precisa De 854 É sério É sério isso É sério isso Meu querido O pior É que é sério Uau Vamos colocar ali Vamos colocar 300 mil Pra ele começar a brincar E vai Começa a brincar com isso aí E eventualmente você pega o resto Certo? Deixa a estação funcionando aí Porque senão a gente vai ficar Sem dinheiro também Beleza E agora galera Vamos apertar Shift D Aqui Vamos voltar Porque eu tenho um plano Certo? Qual que é o meu plano? A gente vai começar A construção do nosso Quartel General Por que? Justamente porque Módulos são muito caros Tá? Justamente porque Módulos são muito caros E nós queremos começar A hackear esses módulos E não a comprar Essas coisas Então por conta disso A gente vai Começar A procurar Alguns vazamentos Nas estações Como que você acha isso? Vou achar uma aqui E eu já mostro pra vocês Como que é Ok galera Achei um Data Leak Tá aqui ó Certo? O segredo é chegar Bem pertinho dela Pronto Pegamos um Data Leak Legal E agora Eu tenho que achar Mais dessas Em outras estações Ou até mesmo Procurando na mesma Até que eu seja Contactado por alguém Vamos continuar aqui Galera Mais um aqui Olha só Vou pegar mais um Data Leak Só chegar pertinho dele Beleza Ainda não fui Contactado Vamos pra próxima Estação Let's go Galera Mais um vazamento Zinho aqui Tá vendo A gente consegue Achar ele no Shift 2 Tá E tem que ir seguindo O barulho Ok Achamos mais um Vou apertar F Esse cara quer Yes Acionamos a missão Galera Exatamente com esse cara Que a gente precisa falar Vamos apertar um Apertar um de novo Que é só o que dá pra fazer Vamos ali que eu quero comprar Algumas coisinhas Galera que a gente vai precisar Do que você precisa Colocar a instrução Buscar a unidade de interface E voar pra unidade Tá bom Vamos aceitar Roubado Ele me mandou a coordenada da missão A gente já vai fazer ela Galera Mas como eu sei Que eu vou utilizar Alguns equipamentos Nessa missão Eu já vou comprar Pra gente não ter Problemas com isso Tá Deixa eu atracar aqui De uma vez por todas Beleza Atracar de enfeita Deixa eu comprar as coisas Aqui rapidinho Tá Eu quero Justamente melhorar Reparar a nave Deixa eu colocar Ao máximo de tripulantes Aqui por favor Só que Para além disso Ah a gente já tem né Eu preciso de satélites E justamente De sonda de recurso Então isso que eu vou querer É mais um sinalizador De navegação Que a gente vai utilizar Em uma das coisinhas Vamos adicionar Confirmar pedido Deixa as coisas Acontecerem Essa transferência acontecer Aconteceu Beleza Vamos nos atracar E agora galera Nós vamos Atrás da missão Certo A missão Acho que ela já está ativada Deixa eu até ver aqui Ela já está ativa Expeção Expedição científica Ela já está ativa Aqui Ah e tem a coisa Com os paranís Que a gente tem que pegar também A gente vai lá perto Agora Dá para fazer isso Apertar shift A Deixar o piloto automático Deixa eu só Tentar mostrar aqui Para vocês Onde ele está Tentando Nos levar Galera Cadê a gente Está aqui Ok Ah é justamente Na estação aqui do lado Tá bom Ok Vamos lá Porque foi lá Que eu achei ele Vamos atracar lá E vamos pegar o item Que ele precisa Ok galera Chegamos na estação Vamos Levantar aqui E vamos lá Buscar um itemzinho Que está no chão Cadê Cadê a linhazinha Obrigado Vamos lá Buscar o itemzinho Que deve estar no chão Em algum lugar aqui Galera Vamos ver Vem aqui Vamos lá Aqui Vamos Para esse lugar Porque é o que ele está mandando E vamos achar o item Aqui que ele está pedindo Cadê Tá aqui Pronto Ok Vou clicar nele Peguei Legal Ele deveria falar Comigo de novo Ok Vou manter ele segura Beleza E aí O que você quer que eu faça Ok Opa E um brilhinho ali Deixa eu ir lá pegar Por um sistemas É mais rápido que a telepathy É possível É nossa tarefa Puxar a física De este universo Para o punto de desacelerar E ver se ele responde A qualquer dessas perguntas Minhas atualidades Meus funcionários Só parecem felizes Quando minha pesquisa Resulta em modificações novas Você parece que Estou perto de onde Eu detectou Um anomal Poder você Tentar usar o escala Para procurar Um anomal Em estação Certo Vamos usar O O scanner Porque precisa Também aqui Tem uma anomalia Galera Anomalia Ela leva a gente Para outros lugares Tá É assim que funciona Aqui dentro Do 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 X4 Deixa eu chegar um pouquinho Mais perto Ok Antes de eu chegar nela Eu quero justamente Dropar um sinalizador Aqui para indicar Uma anomalia O sinalizador de navegação Perfeito E agora vamos entrar Dentro dela Perfeito Entrando sistema Grande Exchange Isso aqui me leva Para um sistema Galera Que eu não conheço Ainda Tá vendo Eu não sei chegar Aqui Muito gostos Para cá Minhas encontras Pointam a algo Outro Que eu espero Que vai levar A uma Descobrimento Aproveite Agora ele quer Que eu vou Ir para aquele lugar Ali Não sei porque Que meu controle Tá zoadão Meu Deus Dá para parar Por favor Obrigado Cristiane Ok Pronto Vamos para aquele lugar Ali Vou até onde Ele tá pedindo É aquele lugar Ali que tá Que é um espaço Vazio Né Alguns quilômetros Aqui Vamos ver o que tá rolando Ali Fica pertinho Tô procurando Enquanto isso Galera Tô procurando Enquanto isso Tô procurando Que equipamento Você vai precisar Para fazer o máximo De esta localidade O espaço aqui É amulgado Com uma dor Em sua fabrica Que parece que Se heal Múltiplas vezes Não há recorde De qualquer atividade Nesses sites Para todos Este é simplesmente Uma área de espaço Em minha busca Para sinais De um boron Eu detecto Múltiplas Descobras Em espaço Que Continua A multidude De partículas E radiação Em um setor Como este Seria apenas Seria visto Como um Noir 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 Aparentemente Aparentemente Explodir Noir 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 Você primeiro precisará colocar um satélite em torno a esta área para nós entender melhor a nossa natureza e como melhor provar a Anomaly. Eu sugiro que você também deploiar um pão de resíduos para que possamos ver como a Anomaly tem afetado o ambiente local. Você deveria ser capaz de adquirir esses itens deploiáveis de estacionais que oferecem upgrade. Eu sei de uma estaciona perto da sua localidade. Eu vou adicionar a informação na sua mapa. Ok? Acho que ele quer um satélite e uma sonda aqui, certo? Ah, bom trabalho! Eu estou recebendo um sinal muito mais claro do que a Anomaly. De quase imediatamente, eu posso ver que há muito mais gravimétricas aqui, comparado a qualquer Anomaly que nunca foi documentada. Isso indica a massa, mas de que? Isso mostra algumas similidades com um evento de Junkgate. Mas há algo mais. Pode ser uma distorção temporal? Talvez uma distorção dimensional? Muito interessante. Por favor, você pode deploiar um pão de resíduos em esta área específica? Eu estou curiosa sobre o ambiente. Ah, o negócio não era aqui. Filho da mãe. Ok? Vamos proceder então. Você vai precisar de um navio para ser planejado em um lugar muito precioso, perto da Anomaly. Se formarmos o navio com o equipamento direito, podemos poder abrir a terra mais ampla e ter uma ideia melhor do que está no outro lado. Então, eu vou ajudar a cumprir as custos de uma nova nave para o equipamento direito. Então, eu vou ajudar a cumprir as custos de comprar um novo navio para o trabalho. Então, me dá a grana aí. Cadê? Recebi 200 mil créditos agora para comprar uma nova nave. Beleza. Então, eu vou comprar essa nave aqui, galera. Onde eu vou comprar essa nave? Vou comprar ela aqui nos Argonianos. Vou comprar a pior nave possível. Comprar as naves. Nave pequena. Sei lá, a pior mesmo. Eu quero uma nave de combate pequenininha. Você precisa ter um número de células anti-mata. A nova nave que tem esta nave disponível foi revelada para sua conveniência. É, tá bom. Então, a gente vai com a elitezinha mesmo para a definição mínima. Isso aqui é o suficiente para ela conseguir voar. A única coisa que a gente quer ter é um piloto. O piloto tem que ter lá. Ok? Adicionar a lista de compra. Confirma o pedido. Vamos esperar essa nave ficar pronta. Enquanto isso, a gente estava fazendo uma nave de gás ali. Que inclusive até agora não ficou pronta, galera. Nossa navezinha de gás aqui até agora não ficou pronta. Ela ainda está passando mal ali. Vamos ver como é que estão as informações da nossa construção. Falta grana, né? Para ela terminar ali a compra das coisas dela. Ok? Aceitar a estimativa. Perfeito. E uma das coisas que eu quero fazer aqui também. É justamente passar essa nave, a Megpi. Eu quero que ela comece a trabalhar. Cadê? Eu quero negociar para o armazenamento de construção. Pode ser no grupo Delta. Pronto. E assim ela começa a buscar os itens que faltam para serem feitos ali. Certo? Certo. Outra coisa que eu gostaria é de trocar o que você vai comprar. Na verdade, você não. Você está fazendo uma bela grana. Você então? Não sei se tudo estão fazendo dinheiro, né? Comprando metais refinados. Você está comprando outras coisas aqui. Ok. Na real você está parado? Não. Está fazendo um negócio de metais refinados. E você está comprando metais refinados também. Ok. Nesse lugar aqui. Eu precisava de uma nave para vir entregar as coisas que faltam aqui, galera. Porque senão nossa nave não vai ficar pronta. Porque o que está faltando nesse momento é justamente componente torreta. Está vendo? E eu não vejo ninguém entregando aqui. Então talvez... Deixa eu ver se eu tenho alguma dessas naves aqui que está vazia. Você tem itens... Você não tem nada. Ok. Então eu vou remover você. Vamos... Cadê? Remover a designação. Perfeito. Esse cara aqui está sem fazer nada. Eu quero justamente que você compre componente de torreta. Se não me engano eu tenho isso aqui em cima. Componente de torreta. Para comprar aqui. Enche o pano de componente de torreta. Ok. Aí você vai vir aqui e vender exatamente nesse lugar. Vende tudo aqui. Certo? Certo. Faz isso aí pelo menos uma vez. Vai fazer dinheiro. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que você está fazendo? Oh God. Pronto. Manter posição. Na real eu vou colocar repetir ordens. Confirma. Perfeito. Agora sim. Você vai vir aqui e comprar componente de torrentas. Compre o máximo que for até 290. Perfeito. Aí você vai vir aqui e vai vender o que for até 295. Perfeito. Pronto. Perfeito. Faz isso aí. Agora você consegue né? Obrigado. Perfeito. Então faça isso aí. Tá. Enquanto isso. Nossa outra nave. Nossa elite vanguarda. Ela ficou pronta. Tá vendo galera? Por isso que a gente estava mexendo naquilo ali. Então vamos mandar agora a elite vanguarda vir exatamente no ponto que ela precisa. Na verdade ela tem que comprar células de antimatéria né? Deixa eu achar aqui galera. Um segundo. Beleza galera. Vamos marcar aqui células de antimatéria. Vamos ver onde tem perto desse cara que ele já vai passar e comprar pra gente. Não vem em lugar nenhum tem. Deixa eu tirar esse outros aqui. Vai ficar mais fácil a gente enxergar. Aqui ó. Aqui tem células de antimatéria. Então você vai passar aqui. Vai comprar uma, duas, três células de antimatéria. Que é o que a gente precisa. Perfeito. E depois que você fizer isso. Você vai vir exatamente pra esse ponto aqui ó. Vai vir pra cá. Perdão. Vai vir e voar. Meu Deus. Não consigo. Pronto. Vai vir voar e esperar nesse lugar. Perfeito? Perfeito né? Então a Elite Vanguarda ela tá com as ordens dela aí. Certo? Certo. Então agora galera. O que que eu vou fazer? Eu vou esperar ela chegar ali. E daí eu já volto com vocês. Aqui galera. Eu dei um jeito de fazer nossa Elite Vanguarda encontrar o caminho aqui. Tá? Basicamente eu cliquei com o botão direito em uma dessas estações. E mandei aqui ela negociar com essas estações. Ela já achou o caminho dela. Certo? Beleza. Então o caminho ali tá pronto. Deixei ela aí desvendando aí enquanto isso. Enquanto isso eu tô aproveitando e desvendando o espaço aqui também. Só que eu acho que agora a gente já pode pegar a nossa Perseus. Ah. Tirar todas as ordens. E mandar ela voltar ali pro canto. Porque nós vamos ter que assistir. Tá? Vai ter que assistir isso aqui. Então. A gente realmente precisa ir por ali. Por favor Perseus. Vem pra cá. Boa espera. Perfeito. E Elite Vanguarda. Ela ainda tá vanguardeando. Tá bom? Chegou aqui. Devia dropar alguns. É. Enfim. Depois a gente faz o que a gente tem que fazer aqui. Dropar satélites e tudo mais né. Então sei lá. De anos ali tão. Tão. Tão em grupo né. Ela tão grandão. Beleza. Você vai vir exatamente pra esse ponto aqui ó. Exatamente pra esse ponto aqui. Voar e esperar. Certo? Certo. Certo. Você não precisa mais atacar. Nem executar negócio. Você precisa só voar e esperar. Certo? Certo. Elitezinha. Certo. Tá indo lá. Deixa ela chegar galera. Inclusive galera. Olha que nave maravilhosa né. Hahaha. Isso sim é uma nave maravilhosa. Olha só. Que coisa mais bela. Meu Deus do céu. Hahaha. Ainda bem que é uma nave de sacrifício né galera. E pra onde ela tá indo. Mirando lá no negócio certo. Ok. Ok galera. Já chegamos aqui com a Perseu. E agora. Olha só. Minha vanguarda chegando aqui tá. Não vou ficar de olho aqui. Porque a explosão vai ser bonita. Ok galera. Nosso amiguinho tá chegando lá. Olha lá. Pode chegar lá. Ok. Então. Ele falou. Olha. Garanta que não tenha ninguém lá dentro né. Então. Vamos tirar a pessoa lá de dentro. Vamos deixar ela lá não. Ah. Porque de fato tem uma. Uma. Capitã lá. Cadê ela? Aqui. Cadê ela? Eu tô cego. What? Cadê a. Ah tá aqui. Obrigado. Trabalha em outro lugar pra mim. Qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar que dê. Ah. Salvo engano. Qual nave que tá. Sem ninguém. Era uma boa. Acho que era você. Trabalha de. Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui. Pronto. Trabalha lá de tripulante de serviço. Tá bom? Designa. Isso aí. Perfeito. Legal. Teleportada com sucesso. Certo? Cadê? Sai daí pô. Pronto. Podzinho dela indo embora. Olha lá. Podzinho dela indo embora. Agora vou para a área de observação. Vamos lá observar. Geralmente autopilot. Só pra. Me mostrar aqui o lugar que é. Vamos pra lá. Eu tenho reparado nesses. Asteróides aqui. De um lado pro outro. Mas eu confesso que eles não. Eu tenho sucessivamente interfaced com o ship. Eu estou aumentando a output da planta. Ao reduzir a abertura dos contínuos anti-magnos. Para ver se isso afeta a anomalia. Meu Deus. Crane. Mineral. É melhor você sair daí viu. Fica a dica. Tá bom. Continue aí. Agora eu estou vendo um monte de brilho ali nos cristais. Antimatéria vai acabar detonando. Ok. Detona aí. Uou. Holy. Feito legal né galera. E olha quem surge. Eis quem surge. Voa lá. Quartel General. Do ACA. O que é isso? Ainda não é o Quartel General né galera. A gente tem que fazer muita coisa. Mas isso aí que vai se transformar no Quartel General. Parece que a nossa investigação. Há levado a uma descobrição potencialmente. Agora meu amigo. Isso é onde nós devemos proceder. Com both haste e caution. Eu admito. Tearing through space time. With an anti-matter explosion. Was far from restrained. E agora nós temos algo em frente de nós. De valor científico. Nós seríamos fãs. Para continuar cuidadosamente. Para o benefício do universo. Deixe-nos acelerar e acelerar o nosso príncipe. Antes de alguém nos derrubar. Para o benefício do universo. Ou pior. O ministro da divisão financeira. Ou pior. O ministro da divisão financeira. Só manda. Onde eu tenho que ir. Vamos lá. Over here. Autopilot. Disengage. Ouch. Bem rápido não é? Estou marcando. As notas são alienas como eu costumava de um objeto. Poder isso ser uma instalação secreta? Oh my. Eu espero que não nos desligamentos de uma distância distante Terran. Autopilot. Disengage. Ok Valeu E aí? Eu ainda não consigo acertar a função deste asteroide-líquo em relação ao resto da estação. Segundo essas leituras, pode ser uma fonte de energia. O que interessante. Maravilha! Você vê? A estação está agora sob o nosso controle. Nós temos acesso a muitos dos sistemas. Mesmo que alguns são tão alienígenas, eu preciso tomar o tempo para investigá-los mais mais. Existe um ponto de conexão para o módulo de estacionais, e eles parecem conforme aos normas. Se nós desejamos interagir com a estaciona sem afastá-la, eu recomendo construir uma área para chegar. Oh, parece que eu tenho que ir. Ok. Ok. Tchau, tchau. Então, o que ele quer que a gente faça agora, galera? Ele quer justamente que a gente consiga construir uma área de pouso aqui. Clicar com o botão direito, planejar construção, vamos aqui em área de pouso, vamos colocar uma área de pouso pequenininha mesmo. Vamos ver onde a gente vai colocar ela. Pode ser em qualquer lugar aí que ela conectar, para mim está ótimo. Pode ser aqui. É só ali que ela conecta. É isso. Pode ser aqui. Aqui. Não deveria ter lados de cá também, não? Aparentemente não, galera. Ok. Vamos colocar desse lado aqui, whatever. Pode ser aí. Confirma mudanças. Vamos comprar, contratar algum consultor aqui. Deixa eu ver. Aqui tem algum? Tem. Não tem. Aqui tem algum? Não tem. Aqui tem algum? Meu Deus, não tem ninguém. Espera. Aqui tem. Tem? Não, não tem não. Mentira. Aqui tem. Ninguém. Aqui então. Meu Deus, cadê um setor que tem a gente aqui construindo? Aqui tem alguns, está vendo? Vamos contratar essa nave argoniana aqui porque sim. Pronto. E pronto. Agora a gente tem que deixar ele construir isso aqui, certo? Vamos sair aqui. Clicar com o botão direito. Vamos nas informações. Ele precisa de grana aqui para que isso aconteça. Olha só. Fundo para construção da estação. Ele precisa de muito dinheiro aí. Meu Deus. Meu Deus. 173 mil? Tá bom. Aceita aí. Deixa o sonho acontecer. Tá ótimo. E é isso, né? Vamos pegar essa nave aqui, galera. Inclusive nossa Alligator, ela acabou de ficar pronta aqui, né? Vamos colocar ela para minerar para a nossa estação. Legal. E agora essa courier aqui. Bom, deixa ela fazer essa entrega aí. Eu acho que ela está fazendo grana. Vamos só diminuir o preço aqui que ela pode pagar por essas coisas. R$ 20,50. Pode ser? Pode ser. E aqui você vai atracar. Beleza. Então agora, galera, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir o material que falta. Justamente para a gente terminar esse projeto aqui, certo? E dá para ver o material que falta aqui na configuração da estação. Aqui, ó. Os cleitrônicos, já tem alguém chegando para entregar. Falta célula de energia e falta parte de casco. Tá vendo? Eu acho que eu mesmo vou comprar célula de energia. Deve ter o que ao redor, não sei. Tem motor, tem algumas coisas aqui. Refinaria de gelo. Então, a gente mesmo vai tentar comprar célula de energia e entregar para esses caras. Células de energia. Certo? Ó, aqui está comprando célula. Aqui está vendendo, ó. Aqui é componente tão reta, não. Eu quero... Eu quero alguém vendendo célula de energia. Aparentemente, ninguém próximo, é isso? Legal. Aqui tem, ó. De 13, tá vendo, galera? Então, nós mesmos... Nós mesmos queremos vir aqui e comprar de 16, ó. Aliás, de 12, perdão. Certo? De 12. Vamos comprar ali. Vamos encher o Pandu aqui de célula de energia. Deixar todas as células de energia lá. Não tem problema nenhum. Certo? Certo. Então, vamos lá fazer isso. Ah... Ah, é. Esqueci que... Que... Não... Que... Era eu pilotando. Ok? Você está com o negócio? Não. Você está com o voário esperar. Tá bom. Ah... Vem cá comprar célula de energia, por favor. Agora virou 13. Vamos comprar essa de 12. De 12, hein. Compra o máximo possível, hein. Certo? Comprou? Comprou. Vai lá comprar e tá ótimo. Perfeito. Certo? E eu mesmo vou entregar essas coisas aqui de volta. Galera, vamos colocar aqui no nosso quartel de nau. Clicar com o botão direito. Negociar. Ah... Não para o comandante. Não defender. Transferir produtos para o armazenamento. Certo? Vou chegar aqui e simplesmente colocar todos os produtos lá depois que eu comprar. E pronto. Então a ordem tá feita, né. Agora a nossa nave, ela tá indo lá comprar as coisas. Ela é um pouco mais rápida. Então melhor. Ela vai lá comprar a célula de energia e entregar aqui. Certo? Enquanto isso, a nossa estação. Essa estação aqui. Ela tá tentando comprar justamente as partes de casco. Inclusive alguém já vai entregar a parte de casco? Não. Ainda não. Ok. Bom, enfim. É isso aí. Se alguém não entregar a parte de casco, a gente mesmo faz isso e tá ótimo. Deixa isso aqui acontecer. Só pra eu mostrar pra vocês quando a gente entrar lá dentro como que vai liberar as pesquisas. Galera, uma das coisas que eu vou fazer aqui agora, antes que eu me esqueça, é colocar um bom gestor. Cadê? Gerente. Bom gerente naquela nossa estação. A gente tem esse cara que é gerente da nossa estação. A gente não quer tirar ele, né? A gente tem o capitão da nossa Plutus, que ele também é muito bom. E tem esse capitão dessa boa aqui também, né? Talvez a gente devesse justamente subir um cara desses. Vamos fazer ele. Trabalha em outro lugar pra mim. Eu gostaria que você trabalhasse aqui como gerente. Por que que não dá? Nossa, você tá ocupado? Ou não? Então vamos voltar lá, galera. Deixa eu pegar outro cara aqui. Tá, você tá ocupado. Então fica quieto aí. Você, Rissa. Posso te tirar dali? Vamos lá. Valeu outro lugar pra mim. Vamos pra cá. Gerente. Perfeito. Designa lá. Tá ótimo. Agora, uma das naves ficou sem capitão, né? Deixa eu até ver qual nave. Vamos até ver aqui qual nave, galera. Queria eu saber, né? Deixa eu descobrir aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Tô vindo aqui entregar as células de energia, certo? O cara vai lá atracar e fazer a entrega agora. Eu coloquei essa Courier Vanguarda justamente pra comprar umas partes de casco aqui. Inclusive eu acho que ela já comprou. Não, ela tá vindo comprar. Ela tá... What the fuck? Ela tá justamente atracando aqui. Vai comprar parte de casco aqui, hein? Sério? Sério que você vai comprar parte de casco aqui, hein? Não é possível. Sério isso? É, de fato. Vai comprar parte de casco nesse lugar aqui de 233. Eu acho que, inclusive, ela já encheu. Olha lá. 163 parte de casco. E agora ela tá levando pra estação. Se a gente vier aqui no planejamento da construção, a gente vê que vai ser entregue 163 partes de casco aqui. Tá vendo? 163, galera, ainda não é o suficiente. Então o que que eu vou fazer? Com a minha Perseus mesmo, eu vou comprar essas partes de casco em algum lugar aqui próximo, certo? O lugar aqui tá próximo. Deixa eu ver. O lugar mais próximo aqui. Aqui tá longe. Aqui tá longe pra Dedéu. Talvez o lugar mais próximo seria aqui. Então vamos lá comprar. Vou encher isso aqui de parte de casco. Só 20, meu Deus. Vou comprar isso aqui. E vir pra cá. Vou clicar com o botão direito. Transferir produtos pra armazenagem. E vamos colocar essas partes de casco aí. Certo? Certo. Beleza. Feito isso aqui, galera, o nosso planejamento já muda. Então vai ser entregue. Vai faltar duas. Você tá zoando, cara. Tá zoando que vai faltar duas fucking partes de casco. Tudo bem. Vamos entregando aqui, galera, devagarzinho. E aí, galera, a Magpie finalmente chegou, ó. Tá? Ela comprou as partes de casco ali que faltava. Finalmente ela entregou. E agora... O... O construtor aqui, ele vai começar a construir nossa estação. Certo? Vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente consegue... Enxergar a construção da Doca. Que é essa aqui, inclusive. Ela tá sendo construída nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo. Aparentemente não. Mas é exatamente essa aqui, ok? Poderia tá lá com a nossa nave, né? Pra ver isso. Vou levar a Perseus lá. Ok, galera. Acho que nossa estação acabou de ficar pronta, ó. Tá bom. E agora a gente tem que chamar a Perseus justamente pra atracar aqui. Então... Atracar e aguardar, por favor. Let's go! Não vai esperar não. É só ir atracar, meu. A gente já tá chegando lá. Deixa a gente chegar lá, certo? Certo, ok. Vamos lá, galera. Vamos devagarzinho. Vamos cumprir essa missão aqui. Liberar as pesquisas. Vai ser insano pra gente. Beleza, galera. Nossa nave chegou. Vamos tocar no nosso Headquarter. Finalmente, né? Maravilhoso. Ah, docagem bonita, bonita. Muito bem, ô piloto. Obrigado. Obrigado. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir no elevador. Vamos lá. Hello there. Ok. Ele ainda não tem acesso. Devo sair e juntar você na minha coisa. Ok. Vamos ver. Vai me mandar instruções pra eu ajudar ele. Tá bom. Deixa eu pilotar agora. Vai pra lá. Ok. Vamos atracar. E agora, galera, a gente vai ter que lutar um pouquinho, tá? Tem uma batalhazinha aqui pra acontecer. Então, vamos pra lá. Não é tão pertinho assim, tá vendo? A gente vai ter que andar bastante. Então, vou fazer mais um corte e eu já volto com vocês. Ok, galera. Chegamos aqui e ele quer que eu vá pra aquela nave ali. Tá vendo? Vamos pra lá. É uma sentinela. O que tá rolando? Tá rolando. Meu Deus, que difícil chegar nela. Ela tá meio rápida, né? A gente não vai chegar nela nunca assim. Mas, basicamente, eu tenho que escoltar esse cara, né? Ao me engano, basicamente eu tenho que escoltar esse cara. Ok. Vamos escoltar esse cara aí. Ok, galera. Doquei aqui. Ele docou também. Então, provavelmente o carinha vai entrar agora. E daí, assim que essa nave sair, eu vou continuar escoltando ela. Daqui a pouco tem um pouquinho de combate. Ok. Nave saindo. Vamos desatracar também. Pra gente continuar escoltando ela. Certo? Beleza. Vamos lá. Ele não quer que ninguém se machuque lá dentro, né? Basicamente é isso que ele tá pedindo. Ele tá pedindo pra gente escoltar ela. A gente vai escoltar ela agora e daqui a pouco vai ter um grande problema. Cara, eu quero uma nave daquela ali, ó. A nave cargueira aí é maravilhosa. Meio rápido demais, né? Não sou uma boa escolta. Muito próxima a escolta. Melhorou a distância, né? Vamos continuar vendo ela aqui. Enfim. Ela vai andar assim por um bom tempo até aparecer inimigo, galera. Então, mais um cortezinho e eu já volto. Ok, galera. Cheguei aqui. Ele tá pedindo pra eu entrar no elevador. Ok? Vamos lá. Na estação. Ah. Que lugar é esse? Ah. Antes de eu ir e dropar um satélite. Do tempo? Agora que tenha dado tempo. Não, não deu. O satélite vai sair do rumo. Tá bom. Pegou essa direção. Eventualmente eu vou ter que dropar satélite de cá e de cá. Ele só diz. Mas vamos lá, né? Ele tá pedindo pra gente ir naquela direção. Vamos lá. Ok, galera. Cheguei na nossa estação aqui. Vamos dockar. E agora vamos para o laboratório científico, né? Levanta. Ok. Normalmente encontrar quem a gente tem que encontrar. Let's go. Pra cá. Vamos lá pro laboratório científico. Oh, fuck's sake. A minha nave alligator. Acabou de ser destruída. No. É, minha nave de mineração. Acabou de ser destruída nesse setor. Logo a de gás, cara. Tinha acabado de colocar outra de gás. Ela acabou de ser destruída. Uh. Também, olha aqui. Meu Deus do céu. Tem um key tocando terror nesse setor. Tá? Esse setor tem que ser proibido. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Enfim. Vamos continuar com a missão aqui. Acontece, galera. É a vida. Vamos pro laboratório. Tá acabado? Ok. Raio de motivo. Eu não consigo ir. Why? Why? What? Por que que eu não consegui ir lá? Pronto. Era só um bug, meu. Ou eu já tava nele e não tinha vez. Tudo bem. E aí, brother? Finalmente, né? Um bichinho feio pra Dedell. E agora vamos bater papo com ele. Isso aí. Isso aí. Bacana. Bacana. Olá. Olá. Ah, ele não mostra direto? Realmente a gente tem que ir no EMzinho aqui. Então, vamos lá. Vamos no EM nas pesquisas. Então, essas aqui são as pesquisas agora que a gente consegue fazer, tá vendo? Então, cada um desses pesquisas aqui, eu vou gastar alguma coisa pra fazer nela, tá vendo? Então, letrônica avançada, o céu de energia, coisas desse tipo. Legal. Ah, e agora, galera, tem uma coisa, tá? Tem uma coisa. Ah, a estação aqui, apesar da gente ter construído o negócio de pouso dela, ela não tem nada que guarda material. A gente vai precisar disso. Então, vamos planejar a construção aqui rapidinho, tá? Ah, eu acho que eu vou... É, a gente precisa basicamente de módulo de avançamento. Eu preciso de alguns containers, tá? Poderia colocar assim? Poderia, cara. Mas eu meio que não gosto dessa ideia. Vamos achar um outro lugar aqui. Tá, eu quero... Vamos colocar um módulozinho aqui. Cadê? Módulozinho de cruz primeiro. Perfeito. E daí, aqui a gente coloca alguns containers, certo? Certo. Deixa eu girar isso aqui. Girou. Coloca aqui embaixo. Beleza. Eu vou colocar mais um container. Coloca mais um. Fica legal. Certo? Certo. Dois containers aqui, vai ser o suficiente por enquanto. Vou gastar série de energia e casco. É isso? Acho que é isso. Vamos confirmar a mudança. Vamos colocar um consultor. Vamos contratar alguém se estiver aqui próximo. Aparentemente não tem ninguém próximo. Pra variar. Cadê esses caras, né? Cadê esses caras quando a gente precisa deles? Aqui, aparentemente, tem... Tem ninguém... Não tem ninguém perto mesmo. Sério. Tem... Tem esse cara aqui. Peraí. Cadê? Você. 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 Oh, God! Ele foi embora. Pior que ele veio pra cá. Tá. Vamos contratar você. Seleciona. Contrata aí. Beleza. Contratado. Com sucesso. Vamos fechar. Deixa eu vir aqui, galera. E vamos... Informações. Vamos colocar a grana aqui que ele precisa. Ele tá falando que ele precisa... Meu Deus. É muito dinheiro de novo. Entre as estimativas aí. E deixa ele simplesmente fazer o que ele tem que fazer. Certo? Certo. Então deixa ele construindo aí, galera. Ah... E eventualmente... Já vou até colocar aqui, ó. Eventualmente o que a gente quer fazer é justamente... Hack de módulo de produção. Certo? Tem um monte de coisa que a gente precisa. Principalmente célula de energia. Tá vendo, galera? É muita coisa mesmo. Então vamos iniciar essa pesquisa aqui que a gente vai precisar. Certo? Certo. Legal. Ah... E agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das minhas naves. Ou uma boa. Ou coisa desse tipo. Pode ser a Hermes? Não. Eu quero uma nave um pouco mais rápida. Olha que nave que tá dando pouca grana aqui. Você faz muito dinheiro. Você faz muito dinheiro. Você faz também, mas um pouco menos. Então você vai vir justamente negociar para o comandante. Ah... Vou colocar você no beta, vai. Pode ser no beta? Pode ser no beta. Vai pro beta aí. Perfeito. Pronto. Então negocia para o comandante aí. Pronto. Legal. E agora, galera, eu basicamente vou deixar as coisas evoluírem um pouco, né? Realmente eu tenho que esperar isso que acontecer. Eu tenho que fazer algumas coisas. Tenho que repor minhas naves mineradoras. Eu tenho que entender o que que tá acontecendo naquele setor lá. Na real, nem eu quero pilotar. Você mesmo pilota aqui o menino da Purcells. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Você venha pra cá, por favor. Atracar e aguardar. Porque a gente vai ver o que que vai fazer a partir daqui, né? Já que os Zenonianos estão atacando tudo e todos nesse lugar aqui, né? A plataforma de defesa já foi. E agora eles já estão indo em cima dessas outras fábricas aqui. Isso aqui é... Esse setor aqui tá complicado. Enfim. Foi isso aí, esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer em vocês comigo. Aquele abraço lá e até mais. Tchau, tchau.